Agora as coisas começam a ficar mais complexas, seu Pedro. Nadar crawl em diferentes velocidades e com duas pernadas para cada ciclo de braço. É o oito ali, ó. Do ciclo de braço, são duas braçadas. Página 40 do livro Natação Esquatronado, Saídas Viradas e Chegadas. A cada ciclo de braçada, que consiste em darmos duas braçadas, tá? Aqui no livro a gente explica o conceito de ciclo braçada. Ele tem que bater a perna duas vezes somente. E não bater perna a cada seis tempos. Ele vai bater perna a cada dois tempos, a cada ciclo de braçada. Vamos tentar? E além disso, nadar crawl em diferentes velocidades. Ou seja, você vai ter que nadar forte e fraco, forte e fraco. Vamos fazer 50 metros, Pedrão. Vai lá, prepara. Vai. Ele pode ter dificuldade em algumas técnicas. A gente não treinou isso, né? A gente vem treinando e estimulando ele. E a ideia era trazer aqui algumas educativas, algumas técnicas, né? Do livro, ó. Ele tá ainda com dificuldade de bater só duas vezes a perna. Porque eu peço pra ele bater sempre mais, né? E alterar a velocidade do nado também, ó. Não esquece de alterar a velocidade. Olha como ele consegue, bate mais vezes, né? Então, a cada ciclo que consiste em uma fase aérea e uma fase aquática de ambos os lados, eu só precisava bater duas vezes a perna. Um pouquinho de dificuldade, mas enfim, é a vida como ela é aqui, tá? A gente vai melhorar isso aí depois. São as sincronizações, né? Entre braço e perna. Obrigado.